A gente está trazendo na chave do FC Game o Rumo Bronze ao Ouro. A gente finalizou na última temporada na sétima divisão. A gente conseguiu, nessa temporada, na primeira, fazer a transição do bronze para o prata e o prata para o ouro comum. Já estamos fazendo agora do ouro comum para o ouro raro. Então a gente tem ouro raro aí, portuá, acenuar aí. E temos grifo, não, e temos troçado que a gente trouxe aí, troçado e portuá. Beleza? A gente vai puxar aí para as próximas partidas. E lembrando, essa conta é a conta endemoniada. Toda vez que a gente vem jogando essa conta é um stress puro, é um stress. Mas eu prometi, depois de ontem do meu Zeige, eu não me estresso mais daquele jeito. Vou me estressar de outro jeito. Ah, entende? Então vamos puxar a partida. Ah, espera aí que eu não colizei. Lembrando que o time está... E o nosso ídolo, que não podemos esquecer, o Reuf. Ele ainda é nosso artilheiro, desde a saga do Bronze. Ele é o cara. Se tivesse algo que pudesse impidurar... Aqui atrás... Essa cartinha a gente vai botar depois aqui no cenário. Essa cartinha de Butterworth. A gente vai finalizar no... No... É, no C24. Mas essa seria a massa. Todo o que eu tenho. Não tem risada por quê? Nada. Não entendi. Preconceito. Eu não posso dar mais risada não. Ah, agora foi que eu vi. Bora, aperta e pausa. Aí, ó. Toma aí, ó. Som como atacante de Zeco. Som de Zeco. Bora, aperta e pausa. Aperta você. O que meu pai tinha. Puxa. Peraí. Aí, bode. Vai, está aí, Dona. Boa. Golaço. Golaço do adversário. Menina, deu dois minutos, velho. Aqui é assim, galera. Até curto o ar. Ficou preocupado. O som está alto, velho. Ah, não, é aqui, né? Eu, na live, está não? Está não. Se não, é aqui, fala. É aqui, um. Se a... O som estiver alto, fala aí, eu fui. Eita. Pô, não era ali, não? Eu imaginei. É, não. O controle descarregou já. Ah. Ah, gente, essas baterias aqui me matam. Toda vez é isso. Não tem como o cara ficar com o negócio desse. Não está de vapor aí, não está de boa. Não é pra editar. Essas baterias que eu colocado é hoje. Fala, não é você, tá aí? Tchau, não. Tchau, tchau. Ah, mano! Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada, amigo. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não vou mandar ele morrer no lugar. É a casa mesmo. Não sei o que não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Não sei o que é que nessa conta a gente não ganha por nada. Boa noite. 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 nas últimas minhas 24 horas é tanta derrota que eu não aguento mais é 1 a 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 eu não aguento mais